Música Oi pessoal, eu sou a Natasha Chanoski, dona blog do meu roteiro E hoje eu vou fazer um tutorial de como fazer uma prateleira com aquelas caixas de feira, sabe? Aquelas meio rústicas que vem as frutas, né? Então, essas mesmo. Primeiro você precisa encontrar uma. Depois que você achou a sua caixa, é sempre bom dar uma limpada pra ver se não tinha que teia de aranha, nem um bicho, nem nada assim. Depois que eu limpei bem a minha, eu deixei secando no sol e daí eu comecei a pintar. Música É nessa situação maravilhosa de limpeza que eu venho mostrar pra vocês. Que a tinta que eu tô usando pra pintar essas madeiras é da Souvenir, seca rápido, esmalte premium, base água. Música Música Foi bem difícil decidir como distribuir elas. Pela parede, eu tava em dúvida se eu fazia uma escadinha ou se eu colocava as três em fileira reta. Mas eu resolvi deixar nesse formato mesmo. E meu tio que colocou elas na parede, colocou com furadeira, dá pra ver ali o furinho do prego. O outro prego. E eu esqueci de comentar no vídeo aonde que eu achei elas. Eu encontrei elas em um terreno baldio mesmo. Eu simplesmente parei com o carro e peguei. Tinha uma frutaria perto desse terreno baldio, então eu realmente acho que foi da frutaria que essas caixas surgiram. Mais uma coisa, em cima do branco eu coloquei essa corzinha aqui. Dá pra ver que não ficou perfeito, ó. Tem umas falinhas de branco aqui, mas não tem problema, viu? A gente vai colocar coisa em cima e não vai nem aparecer. E é isso, então. Essa cor aqui que eu coloquei, o nome da cor é palha. É um cremezinho bem fraquinho, só pra dar um contraste mesmo. Então, pessoal, como eu agora já mostrei pra vocês como eu peguei, como eu limpei, como eu pintei, como eu coloquei. Agora eu vou dar algumas dicas do que você pode pôr pra deixar bem bonitinho e bem organizadinho com a sua cara. Então, confira algumas das ideias. Música Se vocês tenham gostado, deem seu like, me contem o que vocês estão pensando em fazer, se vocês já fizeram alguma coisa assim, o que vocês pretendem colocar nas suas caixinhas. E em breve vai sair um vídeo sobre a decoração de quarto em geral, não só da prateleira, e vocês vão ver o que eu coloquei na minha prateleira. Beijinhos!